O Cripe do Inocente Ah, safada! Agora como eu vou dar uma bichada? O que eu vou falar lá em casa? Eu virei uma menina assim. Onde tá meu pipi? Onde tá meu pipi? Onde tá meu pipi? Ah, safada! Agora como eu vou dar uma bichada? O que eu vou falar lá em casa? Eu virei uma menina assim. Onde tá meu pipi? Onde tá meu pipi? Onde tá meu pipi? Quadradamente Quadradamente O Cripe do Inocente Tentou matar a gente Mas não conseguiu explodir Quadradamente Tinha um monte de gente Todo mundo com roupa Começou a fugir Quadradamente Desceu pra escada Tinha um esqueleto mirando Ele acertou meu pipi Ah, safada! Agora como eu vou dar uma bichada? O que eu vou falar lá em casa? Eu virei uma menina assim. Onde tá meu pipi? Onde tá meu pipi? Onde tá meu pipi? Ah, safada! Agora como eu vou dar uma bichada? O que eu vou falar lá em casa? Eu virei uma menina assim. Onde tá meu pipi? Onde tá meu pipi? Onde tá meu pipi? Onde tá meu pipi? Onde tá meu pipi?